Nos últimos dois anos, os transplantes de órgãos cresceram cerca de 84% no Amazonas. O número de cirurgias também é grande na rede de saúde do Estado. E a maioria desses procedimentos exige transfusões de sangue. Mas o número de doadores não acompanha esse crescimento. Então, que o Emoan de Manaus entra em mais um feriado prolongado, trabalhando com bolsas abaixo do estoque. Marcos mora em Manaus há três anos. A Dois passou a ser um doador de sangue voluntário. Um ato de solidariedade que hoje é compartilhado por apenas 30% da população amazonense. Por ser feriado, eu não vejo problema nenhum em eu vir aqui fazer essa doação. Porque eu estou ajudando pessoas, posso estar salvando uma vida. Então, isso é muito importante. Não estou perdendo meu tempo, não. Com certeza. O professor não foi o único que aproveitou o feriado prolongado para fazer uma boa ação. Esta manhã, Paulo foi ao Emoan pela primeira vez. Diz que sempre pensou em doar sangue. Hoje, se decidiu. Para mim, hoje, estar aqui é um momento de muita felicidade, né? Porém, eu vou poder contribuir. Eu vou poder ajudar alguém que está precisando. E eles vieram em boa hora. Hoje, dos 62 municípios do Amazonas, apenas oito possuem Emonúcleo. Ou seja, praticamente toda a responsabilidade por abastecer com sangue e plaquetas os hospitais do Estado, sai daqui do Emoan. E a situação não é nada boa. Cada bolsa de sangue, como esta de 450 ml, pode salvar até quatro vidas. Hoje, o Hemocentro aqui de Manaus está com estoque em baixa. São apenas 400 bolsas de sangue. Quando a média para se trabalhar com segurança é de 800 por dia. Segundo esta assistente social, o fator RH negativo é o tipo sanguíneo que está mais em falta. E por isso, nunca é demais reforçar. Qualquer pessoa com mais de 16 anos, pesando acima de 50 quilos, também pode fazer este gesto de amor pelo próximo. É uma situação preocupante, porque nesse período de dengue, dessas doenças endêmicas, hepatites e malária também, isso aí afeta sempre o nosso quantitativo da doação de sangue. Existe aqui a nossa sede principal, aqui na Constantino Nery, e também na Zona Leste, um posto de coleta no Anabraga. Então, as pessoas no Anabraga podem doar de segunda a sexta-feira, e aqui no Emoã, de segunda a sábado. Toda ajuda é bem-vinda. Então, você que nunca doou sangue, né, faça por essa experiência boa da solidariedade e ajudar a salvar vidas.